E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje o vídeo tá recheado de indicações pra você que, assim como eu, está se sentindo órfão de série. Hoje é mais um vídeo do quadro. Se você gostou de Stranger Things, provavelmente você vai gostar desses filmes, séries e livros que eu vou te indicar hoje. Aproveita pra deixar suas indicações de livros, séries e filmes que se parecem bastante com Stranger Things e que vocês adoram. Deixa aqui nos comentários. Que a gente precisa de alguma coisa pra matar a nossa saudade, né? Vamos ser sinceras? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a parte 2 da temporada 4 vai lançar só no dia 1º de julho. Então ainda não temos a parte 2. O que eu já tô muito nervosa também. Sabe aquele áudio do burro falando, quando tudo isso acabar eu vou precisar de terapia? Olha só meu olho piscando, eu tô exatamente assim. Quando tudo terminar eu vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Olha só meu olho piscando, eu não tô bem com essa temporada de Stranger Things. Antes de eu dar as minhas indicações, já vai abaixando a tela aí. E se o botãozinho de inscrever se estiver vermelho, clica nele pra poder se inscrever no canal. E já aproveita e embala e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Stranger Things, se você ainda não conhece, assim sem ofensas, mas em que mundo você vive se você não conhece Stranger Things? É uma série da Netflix que teve a sua primeira temporada lançada em 2016. E nessa série, um grupo de amigos que moram em uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, se envolve em alguns acontecimentos sobrenaturais. Eles enfrentam criaturas macabras, agências secretas do governo e se transportam pra dimensões paralelas. A série é considerada de ficção científica, terror, suspense e drama adolescente. Além disso, a série é ambientada nos anos 80. Então a gente tem muita referência de filmes, músicas, roupas e os estilos, as coisas, os objetos daquela época. Inclusive é uma das minhas épocas preferidas. Eu nem vivi os anos 80, mas queria muito ter vivido. Stranger Things teve a sua quarta temporada lançada agora em 2022, no final de maio. E como eu disse, no momento desse vídeo aqui, a gente ainda tá esperando a parte 2 da quarta temporada, que eles dividiram em duas partes. Que vai sair só no dia 1º de julho. Bom, então vamos lá pra minha primeira indicação, que basicamente é um pouco óbvia até. Mas, pasmem, teve muita gente que não assistiu essa série. Dark também é uma série da Netflix, uma produção da Netflix. E é uma série alemã. Não tem como falar de Stranger Things e não citar Dark. E até quando você começa a série, o primeiro episódio já dá muitas semelhanças com Stranger Things, embora todo o resto da série seja bem diferente. Dark foi lançado em dezembro de 2017. Diferente de Stranger Things, Dark fala muito sobre viagem no tempo e um pouco também sobre universos paralelos. A gente não tem tanto de ficção científica em relação a bichos, animais e tudo mais. Mas a gente tem muito dessa parte de ficção científica de viagem no tempo, que é uma coisa muito forte na série de Dark. Por isso até que muitas pessoas falam que Dark é um pouco confusa. Porque você realmente tem que assistir com atenção. E eu não sei vocês, mas quando eu terminei Dark, eu tive que ir no canal da Carol Moreira, que eu amo inclusive, pra poder ver as análises dela e tentar entender um pouco melhor sobre esses últimos capítulos. Mas eu juro que vale a pena esse esforço. Esse esforço de cognição nossa. A gente conhece a história de uma pequena cidade alemã, que também tem, claro, uma usina nuclear. E inclusive, alguns dados, algumas informações dessa usina, são meio que escondidos. Tem alguém ali por trás escondendo esses dados da usina, de algumas alterações nos números da usina nuclear. Logo no primeiro episódio, a gente conhece alguns núcleos familiares ali daquela cidade. Como, por exemplo, o núcleo do Jonas, ou Jonas, não sei como vocês falam. Que é o núcleo ele, a mãe dele e o pai, que a gente descobre que ele acabou de se suicidar. E o Jonas não lidou muito bem com isso, obviamente. E ele acabou tendo que ir pra um... não é um hospício que fala, mas é tipo essa vibe, eu esqueci o nome. Ele acaba indo trabalhar com psiquiatra pra poder superar esse trauma e tudo mais. E ele acaba passando umas férias, assim, com esses psiquiatras e tal. E ele volta nesse momento pra cidade, e é quando as aulas estão voltando também. Logo, a gente vê também outros núcleos, como o do Jurek e de outras famílias que a gente... Assim, toda a história gira em torno dessas famílias ali, dessa cidade de Dark. O ponto ápice pra tudo virar é quando os filhos, né, daquelas famílias e tudo mais, eles resolvem se encontrar na floresta de noite, enquanto tá tendo reunião da escola e tudo mais. Aquela coisa que, assim... Eu não sei porquê, ainda tem adolescente que quer ir na floresta à noite, sabe? Eu nunca que eu ia na floresta à noite. Mesmo sendo adolescente que eu fui, eu nunca iria na floresta à noite. Não, eu nunca fui em floresta à noite. Aquelas... Eu acho que eu nunca fui em floresta à noite, gente. Ah, eu não iria, eu morro de medo. Eu sou medrosa. Enfim, eles foram lá à noite e tudo mais. E tem lá... É tudo ambientado assim, árvores e tudo mais. Aí tem um trilho do trem. Aí tem um bunker embaixo, numa caverna, assim. Então, basicamente, é tudo meio medonho. O que acontece é que, durante esse momento que eles estão lá na floresta, eles acabam ouvindo um barulho muito forte, que provavelmente veio da usina. Mas todos acabam se assustando. E o irmãozinho menor de um deles acaba se perdendo do grupo. E o problema é que o menino realmente se perdeu. Ele desapareceu. E ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque uma hora ele tava ali e do nada ele não tava mais. E é aí que tudo começa. Logo a gente descobre, assim, que não é segredo pra ninguém, mas ele acabou viajando no tempo. E ele acaba entrando na caverna e saindo em uma cidade ali, alemã. A mesma cidade, né? Só que 33 anos antes desse tempo que eles estão vivendo. Inclusive, quando ele chega na cidade, ele vai pra casa dele, mas a casa dele não é a casa dele. A casa dele é a casa do pai dele, adolescente. Então, ele acaba encontrando o pai, a mãe, adolescente. E todo aquele núcleo adulto da primeira parte da série, adolescente na segunda parte. Complexo, né? Mas faz todo sentido, juro. E é aí que a gente vai tentando entender ao longo da série o que que tá acontecendo, por que que existe essa viagem no tempo, como que isso surgiu. E acabam surgindo alguns núcleos também que provavelmente sabem de alguma coisa, alguns personagens que estão por trás daquilo também. Enfim, a gente acaba descobrindo toda a conexão entre cada personagem e tal. E é muito... Gente, é muito louco. Eu amo essa série de paixão. Uma das coisas que eu mais gosto dessa série também é que desde o primeiro momento que ela foi pensada, ela já está escrita até a terceira temporada. Então, a série tem três temporadas que foram escritas desde o início. Então, tipo, não tem espaço pra furos, entendeu? Não tem espaço pra erros. Não tem espaço pra meme do cavalo. Olha que satisfação. Não tem espaço pra isso. Tudo foi muito bem pensado, então tudo é conectado e é um círculo, assim, incrível. Vale muito, 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 muito a pena conhecer Dark, juro. Bom, a próxima série que eu quero falar pra vocês é uma série que eu falei recentemente aqui no canal. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre ela. Eu vou deixar meu card aqui em cima. Que é Universos Paralelos da Disney. O nome já diz tudo, né? Tem basicamente essa mesma vibe. E eu até comentei que ela é uma mistura de Stranger Things com Dark. Eu até acho que Universos Paralelos tem uma vibe bem mais leve do que essas outras duas séries. É uma série francesa do Disney+, que me surpreendeu muito. E eu confesso que ela me chamou principalmente por conta da capa e também por conta do título, né? Porque eu sou louca por uma série, assim, meio parecida com o Stranger Things Dark. Então eu logo fui assistir a série e fiquei apaixonada. A série só tem uma temporada até agora, mas eu não sei se eles vão desenvolver algo a mais, assim. Não sei mesmo. Aquela mesma história do começo. Sempre começa do mesmo jeito. Existe um grupo de quatro amigos. Dois deles são irmãos, que é o Victor e o Samuel. E tem a Romaine e o Bilor. Eles são muito amigos desses quatro. Só que cada um tem o seu drama pessoal e tudo mais, com a sua família. Nesse dia que a gente começa a série, eles combinaram de ir num bunker, que é meio que o clubinho deles, assim, é todo decorado, inclusive, e tudo mais. E nesse bunker, eles iriam comemorar o aniversário do Bilor. Bem de noite e tal. Ok, lá vai eles na floresta escura. Gente, porque... Olha, todos esses que eu vou falar, eu acho que tem floresta escura. Eu não sei se muitos adolescentes estão indo na floresta escura ou se eles estão repetindo o enredo. Mas se for os adolescentes indo na floresta escura, meu povo, vamos pôr sanidade na cabeça? Pelo amor de Deus. Enfim, eles vão pra floresta de noite, no escuro, com lanternas e tudo mais. E lá na floresta, eles acabam indo pra comemorar o aniversário e tudo mais. Até um deles leva champanhe, assim, bem tipo... Sabe, criança levando bebida escondida, enfim. E aí tem o bolo e tudo mais. Mas eles estão se divertindo, ouvindo música, quando de repente começa a piscar luz, tudo mais. Mas começa a ficar... Enfim, a dar um tremor ali naquele bunker. De repente, inclusive, essa cena é muito bizarra. Porque a gente vê a Romaine, né? Que a luz acende e apaga. E a gente vê ela. Daí daqui a pouco a gente vê uma mulher. Daí daqui a pouco a gente vê uma idosa. No mesmo lugar onde a Romaine tá. E parece que eles estão pulando dimensões, pulando tempo, sabe? É muito bizarro. Bom, o que acontece é que quando a luz finalmente acende, a Romaine e o Vitor desapareceram. E só sobra o Samuel e o que aparentemente deveria ser o Bilor, mas não é. É um cara muito mais velho, de uns 30 e poucos anos. Então o Samuel fica super assustado e corre pra casa dele. E nesse universo a gente sabe que todos eles meio que desapareceram e só sobrou o Samuel. Porém, em um outro universo paralelo, só quem sobrou foi a Romaine e o Vitor. Então eles voltam pra casa e eles que sofrem com as consequências de o Bilor e o Samuel terem desaparecido em outro universo paralelo. Gente, bizarro. Mas eu gosto muito dessa série, até porque eu acho que ela explica muito bem toda essa coisa complexa de viagem por dimensões, de viagem por universos paralelos. E eu acho que eles utilizam até um episódio pra explicar realmente qual é a temática daquela série. De onde partiu toda essa ideia original da série? Eu gosto muito de Stranger Things, eu gosto muito de Dark. Mas eu acho que essas duas séries, elas ainda são um pouco mais complicadas na hora de explicar. Dark até tem que explicar um pouco mais, porque aí até que é um pouco mais rebuscado, um pouco mais, tipo, é... como é que fala? Um cinema mais bem pesado, uma cena ali, um negócio. Mas o Stranger Things, até agora tem perguntas sem resposta que eu tô assim... E aí, meu amor, você vai esperar chegar na quinta temporada? Pra eu entender o que vai acontecer? Então eu gostei dessas explicações já na série. O próximo filme que eu vou falar é um filme bem antigo, clássico, que inclusive, eu acho que provavelmente foi uma das inspirações pra Stranger Things, que é o filme Os Goonies. Eu lembro muito que meu pai sempre assistia Os Goonies comigo, mas chegava uma determinada época da minha vida que eu ficava com muito medo do filme, até porque tinha, sei lá, umas coisas meio estranhas. Pra uma criança, dava um pouquinho de medo. Mas era pra criança também, então, sei lá. Eu sempre fui muito medrosa, gente. Mas eu lembro muito desse filme fazer parte da minha infância, até porque meu pai adora. O filme se passa em 1985, então até por isso que tem essa mesma vibe de Stranger Things. E a gente conhece Os Goonies, que é um grupo de meninos, que eles acabam achando um mapa do tesouro. E claro que eles decidem seguir esse mapa. Bom, logo eles acham um mundo incrível, subterrâneo, de muitas passagens secretas, armadilhas perigosas, e um antigo galeão pirata que esconde umas moedas de ouro. Eu até costumo falar que Os Goonies é um pouco parecido, eu acho que tá na mesma vibe, assim, de Indiana Jones, sabe? Tem uma pegada um pouco de Indiana Jones, só que das crianças ali, descobrindo tesouro e tudo mais. Então, eu acho bem legal, eu gosto muito de Indiana Jones. E, tipo, eles pegaram muito das referências dos Goonies pra Stranger Things, então é legal assistir pra conhecer a origem de tudo, né? De pelo menos algumas das referências da série. E, embora o filme não seja de ficção científica, ele tem toda aquela vibe de mistério, de procura, de crianças envolvidas em alguma coisa, tentando achar algo. Então, eu acho bem legal. Esse filme tá disponível no YouTube, na Netflix, na HBO Max e no Google Play. Ah, e se você quiser conhecer também alguns filmes que inspiraram as referências de Stranger Things, toda essa estrutura da série, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo especial só falando dos filmes e das referências pra vocês. Gente, esse filme aqui me deixou sem dormir uns dias, eu vou falar sério, tá? Bom, eu vou falar agora de um filme e de um livro que ficou muito famoso recentemente, mas é bem antigo, lá dos anos 80, quase 90. Na verdade, é do final de 80, começo de 90. Que é Rua do Medo. Pra quem não conhece, Rua do Medo é uma série de livros, lá dos anos 90, basicamente, que tem vários volumes e várias histórias diferentes. O que acontece é que, recentemente, essas histórias viraram uma série de filmes da Netflix. Eu não sei se vocês já viram, mas tem Rua do Medo, 1994, é isso? É, 1994, Rua do Medo, 1978 e Rua do Medo, 1666. Que é parte 1, parte 2 e parte 3, também produzido pela Netflix. E esse filme é... Gente, eu gostei muito, tá? Assim, tem algumas ressalvas, é óbvio, sempre tem, né? Ah, sempre tem. Mas, eu gostei muito desses três filmes, eu fiquei morrendo de medo. Só que eu não conseguia parar de assistir, é simples assim. Basicamente, eles são uma série de livros. E como eles são muito antigos, recentemente, a editora Roku pegou três histórias dessa série de livros e reuniu elas em um livro incrível, inclusive, de capa dura, que tá muito bonito. Olha só a capa aí pra vocês, eu vou deixar na tela. E, tipo assim, não são as mesmas histórias dos filmes da Netflix, então vale a pena você conhecer os dois, eu acho, pelo menos. Bom, o que que acontece? Nos filmes, a gente conhece no primeiro filme uma história em que parece que existe uma cidade em que metade dela acontece tudo de ruim, parece que é amaldiçoada, e a outra parte da cidade é perfeita, acontece tudo de bom, todo mundo é feliz, todo mundo é sortudo, saudável, tudo mais. E o que acontece é que nessa parte meio amaldiçoada da cidade parece que sempre, no Dia das Bruxas, alguém daquela cidade fica possuído e acaba fazendo uma carnificina, é carnificina que eu falo? Acaba, tipo, fazendo um massacre em algum lugar da cidade. Tanto que a gente já começa o primeiro filme conhecendo um massacre em um shopping, que é bizarro, tipo, muitas pessoas morrem e tudo mais. Logo, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo e tentando achar origem pra essas coisas acontecerem, até porque são coisas sobrenaturais. O segundo, a gente conhece o relato da Zig, que é uma menina que sobreviveu ao massacre de 1978 em um acampamento, que aconteceu a mesmíssima coisa desse massacre que a gente viu no primeiro filme, só que, claro, outra pessoa em outro lugar e tudo mais. E a gente conhece essa história. E aí a gente aprofunda mais ainda nos motivos e de quem provavelmente pode estar por trás de tudo isso. E no terceiro filme é uma reconexão com a origem daqueles problemas, provavelmente. E aí a gente volta pra 1666, que foi quando surgiu o primeiro massacre, o primeiro... a primeira pessoa que massacrou todas as pessoas ali naquela região, que foi várias crianças em uma igreja. Então, gente, é um negócio assim. Você precisa terminar esse filme, mas não gosto nem de falar, porque me dá arrepio que eu fico nervosa. Eu não vou falar muito dele, não, tá? Mas vale a pena assistir. Eu gostei muito. Não assisto de novo, porque não é do meu feitio. Mas vale a pena assistir, ainda mais se você gosta de filme de terror, essas coisas assim. É terror, é terror. Eu não vou nem falar que não é terror, porque eu nem ouso falar que não é terror. É terror. E se você tem medo, assiste com alguém. Se você quiser assistir, assiste com alguém. Assiste de dia, mas não assiste sozinho. Conselho de amiga. Não assiste. Deixa um like se você já assistiu esses três filmes que eu quero muito saber. E se você já leu também os livros de Rua do Medo. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro livro chamado Paper Girls, que tem basicamente essa mesma ideia. Bom, em Paper Girls, a gente conhece a história de uma menina que entrega jornais. E ela acorda no dia 1º, né? Nessa virada do dia 31 pro dia 1º, pra entregar os jornais pra aquela cidade e tudo mais. E ela acaba encontrando um grupo de adolescentes que estão todos vestidos com as roupas da noite passada, de Halloween e tudo mais. E eles começam a implicar com ela, provocar ela. Quando chegam outras três meninas que também entregam jornais. E elas acabam salvando a menina daquela situação. E falando pra ela, inclusive, que elas sempre combinam de se encontrar e de ficar unidas nesse dia do ano. Porque, justamente pra evitar essas situações com os adolescentes, de eles ficarem provocando e tudo mais. Então, elas logo decidem seguir o trajeto pra entregar os jornais todas juntas. Mas elas acabam andando de cara com dois caras vestidos, assim, tipo, muito estranho. E conversando uma língua que elas nunca tinham ouvido falar. Obviamente, elas começam a seguir esses dois caras. E elas chegam no local onde eles estão meio que estabelecidos ali e encontram uma máquina meio alienígena. E no processo de eles mexerem naquela máquina, elas percebem que eles mudaram a realidade onde elas estão. Logo, a gente percebe que a série tem muito a ver com viagem no tempo. E essas meninas têm que descobrir como que elas vão fazer pra evitar um apocalipse. Na Amazon, inclusive, vocês encontram os volumes dessa série que são graphic novels, que são bem parecidas com HQs, inclusive. Vocês encontram o volume de 1 a 3 que tem as histórias de 1 a 15 lá. E elas são bem bonitas, inclusive. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu falar nesse vídeo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Use o link e apoie o canal. Este era o nosso pacto. É mais uma graphic novel. E eu acho muito engraçado porque geralmente esses livros parecidos com Stranger Things, eles têm uma pegada meio graphic novel mesmo. Mas enfim. Em uma noite onde acontece o festival anual do equinócio de outono, em uma cidadezinha pacata e tudo mais, existem quatro amigos que eles decidem seguir as lanternas que são colocadas em um rio ali pra ver onde que elas chegam. Até porque tem uma lenda que fala que elas chegam nas estrelas, numa via lá... Uma coisa assim. Então eles decidem seguir as lanternas por rio abaixo pra poder descobrir onde que elas vão parar. Só que tem um garoto que ele nem é tão popular e nem é do grupo. Mas ele acaba ficando muito amigo de um dos meninos do grupo e ele decide seguir eles e ir junto com eles. E eles fazem um pacto, assim, de chegar até o fim daquela jornada juntos e, tipo, meio que não fugir, não voltar pra casa antes de achar as lanternas, sabe? Só que o que acontece é que ao longo dessa trajetória algumas coisas vão acontecendo e alguns deles vão quebrando o pacto. Mas quem sobra? O garoto não tão popular e o menino que é muito amigo dele. E aí a gente vai descobrindo várias aventuras que eles vão ter que passar justamente dentro de uma floresta, no escuro, sozinhos. As aventuras, né? Na floresta escura. Esse livro é muito bem falado também e tem toda essa vibe de Stranger Things que, gente, falou floresta escura tem vibe de Stranger Things, né? Crianças, floresta escura, aventuras. Stranger Things. O filme que eu vou falar agora é um filme que eu gosto muito e ele também virou um clássico, ganhou vários prêmios, mas tô falando aqui porque às vezes tem gente que não conhece. O filme se chama Super 8. Quem nunca assistiu Super 8 não sabe o que tá perdendo. Também de ficção científica, o filme se passa em 1979 quando um grupo de amigos que tava tentando gravar um filme ali, crianças, né? Tentando gravar um filme com a sua Super 8, eles acabam captando um acidente entre um trem e uma caminhonete. Um acidente, assim, catastrófico. Passou o acidente, alguns desaparecimentos misteriosos começam a acontecer na cidade. E os amigos começam a descobrir que, na verdade, esse acidente não foi uma coincidência. E eles começam a encontrar vários documentos e filmes de possíveis experimentos com alienígenas feitos pelo governo. E que provavelmente esse acidente teve alguma coisa a ver com esses experimentos também. É muito bom, eu gosto bastante do filme. Ele é um pouco antigo já, mas ele nunca sai de moda, sabe? Aquele filme é super bom. E tem toda essa vibe de ficção científica, de crianças, alienígenas e tudo mais. Então acho que vale bastante a pena conhecer, ainda mais se você tá com saudade de Stranger Things. E por último, é um filme também que ficou muito famoso nos anos 80, 90. E que também virou um clássico, mas tem tudo a ver com essa vibe de Stranger Things que o filme se chama Conta Comigo. Inclusive, o filme, na minha percepção, o filme é um pouco reflexivo e até um pouco triste, tá? É uma vibe bem triste, inclusive. É a história de uma cidadezinha também, onde uma pessoa foi morta perto de um rio, assim, e um grupo de quatro amigos, assim, crianças, eles decidem ir lá pra ver o corpo, aquela coisa de criança, ah, quero ver o corpo, tentar ver ali o que aconteceu e tudo mais. Só que no caminho, eles encontram um cara, é meio louco o filme, Cheio de sanguessugas, passando muito mal e tudo mais. E o problema é que, na verdade, essa história, ela é um pouco sobre autoconhecimento e um pouco sobre amizade também. Ela é bem complexa. Esses garotos, eles mal sabem que um evento, assim, muito bizarro tá prestes a marcar a vida deles pra sempre. Então, assim, é bem pesado o filme, tá? Eu acho pesado, sei lá. Não é um filme pra você assistir, assim, toda hora. É disso que eu tô falando, entendeu? Mas eu acho que vale bastante a pena conhecer, até porque provavelmente ele foi uma das inspirações pra Stranger Things também. Até porque foi bem na mesma época e ele ficou muito famoso. Gente, essas foram as minhas indicações de filmes, séries e livros bem parecidos com Stranger Things pra vocês matarem a saudade assim como eu. Deixa aqui nos comentários outras séries que vocês querem ver nesse quadro, principalmente porque já foi Bridgerton e já foi Stranger Things. Se você não assistiu o vídeo de Bridgerton, eu vou deixar no card aqui em cima pra você também. Então, deixa aqui nos comentários qual série você gostaria de ver nesse quadro. Bom, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse primeiro do quadro, que é sobre Bridgerton. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui. E não esquece de se inscrever nessa bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!